E aí essa é o que é lindo não querendo é sai fora Salomão só pra ver sua platina brilhando só pra ver sua platina brilhando oh que delícia olha lá olha lá velho olha lá olha só A pessoa não vai comprar. A pessoa sem RPG pegar aí. A pessoa sem RPG pegar aí. Então vai na AUG mesmo. Tá. Oh essa AUG aqui. Não tinha ouvido de ver. Ela é nervosa. Ela é nervosa. Ela tomou o controle. Tomou o controle? Tomou o controle? Tomou o controle? Nossa. Ela acertou a caixa. Acertou a caixa. A parada e por que irmão? Parada ó. Acabou a missão. Acabou a missão. Ela é fatal aí. Não vai tomar. Você não vai tomar. Eita porra. Tá mecendo no meio de 10. Tá mecendo no meio de 10. O jogo tá me tirando. O jogo tá me tirando. Eita porra. Tá mecendo no meio de 10. Meteu o dene ignite aqui. Meteu o dene ignite aqui. Protejando V. Tá bom, tá mais certo Vocês estão fazendo o que? Vocês estão fazendo o que? Pode que ela vá com pouca munha Pode que ela vá com pouca munha Que dor mesmo O dia que eu pegar esse cara por trás Eu vou ter certeza que eu vou pegar na boca fina Acabou a bala na hora de eu me cumprir E aí meu querido Peguei, peguei Não vai tocar faquinha em ninguém Tô deitado aí Caraca, caraca Inimigo perto da empilhadeira Olha isso, cara Que doze é isso Tem um no container do meio Tem um no container do meio Morre, rapaz Morre, rapaz Morre, rapaz Container alto aqui Container alto aqui Ah, tu saiu ali? Ah, tu saiu ali? Não vai, não vai Não vai Não vai, não vai Esses aqui, irmão Esses aqui, irmão Esses aqui, irmão Uma alve também tá valendo Uma alve também tá valendo É, corre, mano É, corre, mano o campeão o campeão o campeão o campeão na hora do time a gente matou ele no mato mas para roubar aqui ele é o primeiro é acabou aqui é balcão 30 a data do som é liquidado voltando para baixo o 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 Na cara, na cara, na cara Cara, chato, assim Cara, na cara, na cara, na cara Cara, na cara, na cara no meio, no meio, no meio, no meio tá cheio pega velho, ah esse boneco se amarra pra pegar a caixa, que boneco trouxa, que boneco trouxa porra, porra, ah você não vai pegar essa parte não, boa 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 boa, boa boa boa, carrega meu irmão, carrega peguei, 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 tá ok, mais do meio, tá perfeito ah velho, carrega chato não sei, que peguei aqui é palcão 30, adate tá de grau, boa boa ah pô, sério que não matou nenhuma, sério que não matou nenhuma volta aqui mano, volta aqui mano, tem um gás nervoso hein, tem um gás nervoso hein meu deus, que carabundo velho, alopado na ah velho, que nasceu a luna velho, que nasceu a luna hein dois objetivos perdidos a classe a classe a classe tô mais saber aqui mesmo, tô mais saber aqui mesmo, tô com medo tô com medo tô com medo peguei ó beleza beleza e aí cara ah mas que mentira só que cê não vai ter não, cê não vai ter não vai ter cara, essa doze é a maior mentira que eu vi ali não, mas essa é não, mas essa é não, mas essa é mata aí cara aonde velho aonde velho ai eu tô aqui de pé, meu irmão de pé, meu irmão sai bem em cima do ponteiro não quero ninguém 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 protegeu do pão vai galera vai galera vai galera quando o cara ele passa quando tava tosado ele só rir uma velho eu tô todo mundo eu acho que é só se deitar né acho que é só se deitar né e aí vamos perder esse jogo não vou ajudar na ver aqui hoje eu tô tomando a outra aqui e aí eu vou segurar e aí 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 o nau deixa ver aí o e aí o 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 mais quebra boa me matei tá bom tá bom tomando vai aí querido vai aí querido não é um rocadinho garoto não é um rocadinho garoto boa boa e pega aí olha olha esse doce e matou bem em matou bem